O que é o Bahia de Feira? Para defender tudo, como esse belo chute de José Welleson de longe, que chegou a raspar o travessão. Passa para o Neto, para o esquerdo, que é o bom. Caiu outro, chuta forte o goleiro. Ele, para dentro, chute cruzado. Assustou, passou pertinho. O desvio do goleiro do Bahia de Feira de Santana. Ponta dos dedos, o Léo. Desviar essa bola, essa câmera, dá para a gente ter noção. O goleiro do Léo conseguiu desviar sutilmente. Tem impedimento não, hein? Desfilo feito, é o goleiro Léo. Um verdadeiro paredão. Jogada individual, vai para cima, chute cruzado, a bomba, defesa do Léo. Ele tem sido o terror dos atacantes que têm jogado contra o Bahia de Feira esse ano. Fazer gol contra o time tem sido uma tarefa complicada. O Bahia de Feira já entrou em campo cinco vezes nesse Campeonato Baiano e ainda não perdeu. E se tiver que escolher um responsável por isso, muita gente vai escolher ele. Em momentos importantes, ele salvou o time. Foi assim no empate contra o Vitória dentro do barradão, na vitória sobre a Catuense. Defesa do Léo! E no jogo contra o Vitória da Conquista, quando o time esteve boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. E olha que ele não chegou com todo esse status de titular não, viu? O goleiro de 25 anos disputou a posição até o final da pré-temporada com a Cássio, que é mais experiente que ele. Entrou no time e não saiu mais. Nesses jogos, estou me saindo bem, né? Graças a Deus, saiu do grande trabalho. A gente vem trabalhando duro, né? Vem dar o nosso melhor. Jogos difíceis, a gente sabe que o nível do Campeonato Baiano é muito difícil, é muito pegado. Mas graças a Deus, estou fazendo um bom trabalho. Saber que no gol tem um paredão tem dado tranquilidade aos companheiros de defesa e ao técnico Nadelho Rocha. É um jogador bastante tranquilo, trabalha com simplicidade, trabalha com humildade. Então, por isso que as coisas vêm dando certo para ele. A gente espera que dê certo mais ainda, de agora em diante. A gente tem total confiança nele ali atrás, ele passa muita confiança para a gente. Não só nos jogos, também nos treinos. A gente vem conversando muito, acho que o nosso trazamento está perfeito ali atrás. Ele sabe que ainda tem muita coisa pela frente no Baianão. Mas o bom desempenho já faz Léo até sonhar com o título de melhor goleiro da competição. E não seria a primeira vez que o Bahia de Feira teria o melhor goleiro do Campeonato Baiano. Com a camisa do time, já foi eleito duas vezes. Mas a inspiração de Léo vem de um goleiro campeão mundial com a seleção brasileira. Desde pequeno, ele é fã de Marcos, ídolo do Palmeiras, que era chamado pela torcida como São Marcos. Se os caminhos do futebol vão levar para uma trajetória de sucesso como a de São Marcos, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Por enquanto, no Bahia de Feira, ele tem sido o São Léo. Isso deixa para a torcida, né? A gente está com o pé no chão, com a comunidade, trabalhando. A gente não tem nada a conquistar ainda. Defesa do Léo! E olha o técnico. E olha o técnico. ... I'm betting you like people And I'm betting you love freak mode And I'm betting you like girls To give love to girls and stroke your little ego I bet you I'm guilty, oh, honor That's just how we live, in my genre When they held them paid the road wider There's only one blow and one rider I'm a damn shang, order more champagne o o o o o o o o o se virar na direita tá livre do vando se tem um destino para ele vander jogado individual vai para cima chute cruzada bom é isso o top do neto baiano mas o lançamento do bairro não vai ver o alto da terra o neto vindo na bola o bairro avançou sentiu uma bomba que se virar o goleiro léo e aí no cantinho o vando para mostrando a lucidência esse primeiro tempo fez a frente abriu o espaço chute léo conseguiu mandar para escanteio o pessoal vai fazendo o mapeamento da área neto baiano vai levando branco ele e o correia estão se estreando desde o começo do jogo vem bola para a área desvio de que a nossa defesa do léo do josell ellison apareceu bem o goleiro do bairro de feira novamente vitória vander bateu tem joga mais um escanteio apressando vitória mais uma boa defesa do goleiro léo pelos amigos na primeira etapa josell ellison e o goleiro do bairro de feira espalmou formando farmácia do caroá alô júnior da farmácia do caroá correu bruno silva jogou na boca do gol saiu a zaga do tremedão afasta o perigo mas ela retorna ainda para o jacu e pensa abertura de bola de novo para quem para bruno silva levantou cruzou na boca do gol subiu o bairro da farmácia do caroá correu bruno silva jogou na boca do gol saiu a zaga do tremedão afasta o perigo mas ela retorna ainda para o jacu e pensa abertura de bola de novo para quem para bruno silva levantou cruzou na boca do gol subiu o bairro da farmácia do caroá como um gato deu um tapa na gondujinha por cima da trave que jogada esquisita em busca ao redote pelo tremedão Thiago Grangeu jogou na grande área vai insistir no Marcelo Plano foi lá, buscou, retocou, puxou de pé direito trocou do pé botou na direita levantamento agora vai para Thiago Grangeu quem botou primeiro foi o Wesley segundo taco botou Adriano taca brincha opa penalti no joia vai dar ou não vai vai dar ou não ele vai dar simulação do Adriano vai insistir no Marcelo Plano foi lá, buscou, retocou, puxou de pé direito trocou do pé botou na direita levantamento agora vai para Thiago Grangeu quem botou primeiro foi o Wesley segundo taco botou Adriano taca brincha opa penalti no joia vai dar ou não vai vai dar ou não vai ele vai dar simulação do Adriano ah é? é, com certeza então o pé que pegou o Adriano foi um fantasma que entrou do gramado do joia só pode ter sido ele só está esperando o jogador levantar para dar a chapinha amarela rapaz eu não tenho dúvida nenhuma tem gente que diz ah eu tenho dúvida eu não tenho dúvida nenhuma o cara foi derrubado na grande área avançar gravações quero ver esse lance depois é muito fácil definir o seguinte o jogador tinha posse de bola certo? ele partiu para cima do marcador e deu drible a bola ele já tinha dado tapa na bola ele iria cair por que e para que? não iria cair ele iria progredir claro ele só caiu porque ele levou o toque exatamente quando ele deu drible que o jogador adversário percebeu que foi para dar o bote pegou no pé dele ele caiu para claro ser pênalti para mim ele não tentou cavar o pênalti para mim ele foi tocado e houve um equívoco do senhor Emerson prejudica o Bahia de Feira de novo atenção senhor Wilson Paim o senhor Emerson Ricardo arma mais uma peça em Feira de Santana contra o Tremendão olha aí entra no lugar de quem? olha aí atenção já foi preso fora da área o Faredão vai lá e bota para a linha de fundo quem? parece que é Mendes o senhor não está dizendo Mendes ele entrou no lugar de quem? olha aí atenção já foi preso fora da área o Faredão vai lá e bota para a linha de fundo defesa monumental de novo do goleiro a Dieda o Marcelo Pitbull levantamento para a área para o Vanderlei gol levou bem na marcação o segundo entrou na área e o pênalti no chute defendeu Léo defendeu Léo defendeu Léo os companheiros do goleiro do Araripina vão lá comemoram faz o levantamento André Oliveira na grande área a chance perdida Marcelo Pitbull vai entrar na área o levantamento ainda o Vassoura boa jogada individual saiu chute para a defesa olha o Wesley limpou bem sai o chute para Léo mandar para Escandeio chapa para o Anderson Petra na cavadinha boa bola para Flávio Recife sai a pancada Léo para fazer a defesa toque para a defesa sensacional de Thiago Cardoso agora um bom personagem no jogo bola perigosa fechada o desvio ela toca na trave e vai embora sobrou uma ainda para fora vem o Santa Cruz bola batida ela vai saindo aqui brecou a jogada ainda Renatinho na cavadinha posição legal bola batida para trás vem o Santa Cruz agora branquinho bom a jogada entrou na área o toque a defesa pertinho da trave do Léo a bola vem perigosa para a grande área olha o desvio chegou na trave vem o Araripina bola para a grande área o toque para trás as you go goooooooool a play a a other Amém.